Dorival, boa noite. Raiza Simplício aqui da Gol. Parabéns pela vitória aqui no Maracanã. E eu queria te fazer duas perguntinhas. Eu queria que você explicasse pra gente sobre a escalação hoje, que você fez algumas mudanças em relação ao time que fez a estreia contra o Internacional. Eu queria saber se essas mexidas foram pensando em descansar alguns jogadores pra sequência de jogos com o Atlético Mineiro, por exemplo, ou se de fato você está avaliando ainda como é que você vai montar a sua equipe, quais são os jogadores que você tem na sua cabeça que podem pegar uma sequência como titular. E aí eu queria saber no gol, o Santos está voltando, se recuperando de lesão. A gente tem aí o Diego Alves, foi a opção sua retornar com o Diego Alves. Queria que você explicasse pra gente e dissesse com o retorno do Santos, que você conhece muito bem, trabalhou com ele, qual é a sua ideia para o gol do Flamengo? Nós temos que repensar essa situação de titularidade. O que eu vejo aqui, nós teremos competições muito complicadas e difíceis, uma sequência ilógica até de jogos. E com isso, nós temos que ter um grupo que dê uma resposta. Em algum momento, dois, três, em outros quatro, cinco jogadores terão que serem mudados. Pela sequência, por aquilo que vem sendo apresentado, pela disposição de um adversário, pela forma como um outro adversário se comporte. Eu acho que nós temos que tentar encontrar isso, um equilíbrio que nos dê a possibilidade de estarmos com todos os jogadores atuando em condições concentrados, focados naquilo que estejamos fazendo. Eu acho que esse é o objetivo. Então, falarmos assim, titularidade de um, de outro, eu acho que é desnecessário nesse momento. Vamos deixar que as coisas caminhem. Sentindo que precisaremos de darmos um repouso, alguma coisa nesse sentido, pela sequência de partidas, acontecerá. Em outros, uma mudança tática necessária. Então, o que eu quero é que todos estejam atentos, focados, preparados e prontos. Porque são todos jogadores de ótimo nível. Falarmos em titularidade, eu acho que não convém, para um momento em que a própria equipe ensaia aí uma possibilidade de recuperação. A mesma coisa. A mesma coisa. Nós temos três ótimos goleiros ali, além dos garotos da base que estão sendo preparados. A qualquer instante, poderemos ter um ou outro atleta jogando. Eu fiz isso nas últimas equipes que estive. E acho que esse tipo de convivência é necessário. O titular vai ser o que, no momento, esteja em melhores condições. Físicas, tecnicamente e taticamente, principalmente os jogadores de linha. Boa noite, Dorivaldi. Juli Santos, da Flá TV. A minha pergunta é, o Flamengo jogou no 4-3-3 nos dois primeiros jogos com você. No primeiro jogo, sem o Arrasca. E no de hoje, você acabou mantendo o esquema, mas agora com o Arrasca como meia-esquerda. Esse é o esquema tático que você pretende utilizar no Flamengo e dar continuidade? Olha, depende. Isso daí é um esboço inicial. Não é um sistema engessado, que você vai atacar apenas no 4-3-3. Não. Para um sentido de marcação, sim. Talvez sim. Mas, além disso, não. Eu tenho jogadores de mobilidade, de movimentação, de aproximação. Eu não posso fazer com que os jogadores fiquem estáticos em determinadas funções e posições. Eu quero que eles tenham liberdade. A obrigação de um treinador é tentar fazer com que a sua equipe chegue até o último terço do campo. A partir dali, é com eles. É o improviso, é o momento, é a jogada genial, é a troca de passes, a tabela, as triangulações. Eu acho que isso é que faz a diferença de uma equipe. Se formos colocar num papel, o desenho sempre possa mostrar alguma coisa nesse sentido, de números. Mas, na realidade, eu quero todos atrás da bola, no momento em que estejamos defendendo. E todos que puderem estar da linha para frente da bola nos momentos de ataque, serão necessários. Desde que estejamos com posicionamento, atacar, marcando, eu acho que isso daí é o ideal para qualquer equipe. Ô Dorival, boa noite. Eric Faria, da TV Globo. Dorival, você está acostumado com essa vida louca que é o futebol brasileiro. Mas eu acho que dessa vez a coisa está frenética para o teu lado. Você deu dois treinos, já jogou dois jogos, já perdeu dois jogadores machucados hoje, quer dizer, um com certa gravidade, me parece, o Bruno Henrique. Estava preparado mesmo, com tanto tempo de futebol, para essa rotatividade, para essa vida louca que você se meteu aqui no Flamengo, assim, agora? Eric, assim, a forma como ficaram os campeonatos esse ano, Isso machucará muito os clubes nesse sentido. Lesões acontecerão a todo momento, a todo instante. Eu estava agora no Ceará, nós chegamos a ter dez jogadores no departamento médico. Um jogador como Sobral, que é importantíssimo, eu o tive na primeira e na última partida que eu joguei. E foram setenta dias, nós jogamos praticamente quase vinte jogos. Então, é para você ver que o desgaste é muito grande, essa quantidade de partidas não nos favorece em sentido nenhum. Nós sempre teremos problemas médicos, problemas físicos, de um modo geral, a sequência absurda de jogos. Agora, nós sabíamos e sabemos que é assim. Não temos um outro caminho nesse momento, nesse instante, em que teremos uma Copa do Mundo ao final desse ano. Temos que conviver com tudo isso. E, felizmente, o Flamengo proporciona uma ótima condição de recuperação aos nossos jogadores. Talvez não seja o suficiente pela exigência das três competições que estaremos ao longo desse ano. É um complicador, porque todos os clubes brasileiros estão sofrendo muito nesse instante com essa sequência absurda que nós estamos tendo.